Olá, está começando mais um Curta na TV, aqui pela TV Câmara, canal 18.2. Hoje, a conversa é com Fabrício Couterman, diretor, roteirista e produtor do curta Love do Amor. A produção foi premiada em diversas categorias na 13ª edição do Festival Santa Maria Vídeo e Cinema. Obrigado pela tua presença, Fabrício. Eu que agradeço o convite aqui e obrigado por estender essa oportunidade para que eu possa trazer os trabalhos aqui e que outros filmes também possam vir. Esse programa aqui é de vital importância aqui para Santa Maria. Para começar a nossa conversa, eu queria saber a gente como é que surgiu a ideia do curta. Bom, o Love do Amor surgiu da minha vivência com o personagem principal do filme, que é um radialista de Restinga Seca, o Senna Júnior, que ele tem essa coisa de ser mais proativo naquilo que ele procura dentro do trabalho dele como radialista em Restinga. E a ideia meio nasceu por ele mesmo, o filme foi feito para ele. A ideia toda surgiu através de eu perceber os jeitos, os trejeitos dele, assim, de trabalho dele também. E isso me ajudou bastante a construir esse personagem daí. E como é que surgiu a oportunidade de gravar a produção? Bom, essa produção é da toca audiovisual, né? Na verdade, os guris ali entraram com todo o equipamento. Na verdade, o filme não teve custo nenhum. A gente não teve gasto, não teve gasto até porque a gente não tinha como mobilizar uma quantia financeira para poder rodar o filme. Então a gente acabou rodando o filme no amor mesmo. A gente foi lá, a gente conseguiu umas ajudas ali em Restinga, de algumas pessoas. O filme foi feito em Restinga Seca, né? E a gente conseguiu ajuda de alguns comerciantes, alguém na alimentação, tipo, todo mundo ficou lá em casa, hospedagem e tal. Então o filme nasceu dessa vontade também da toca também de realizar uma produção de ficção aqui, de Santa Maria com Restinga Seca. E aí nasceu através disso, dessa vontade e também dessa ideia que eu tive ali de poder mexer um pouco com as pessoas da comunidade, né? Até porque o Senna não é um ator e a Darsila também, que é antagonista do filme, também não é uma atriz. Então foi uma coisa que eu já vinha fazendo há algum tempo, mas eu quis dar uma reativada nisso lá em Restinga, assim, dar uma movimentada na galera lá e acabei rodando esse filme lá. Com essa temática também que trabalha um pouco também do tema do racismo, né? Que é uma coisa bem presente na comunidade, uma coisa bem forte, né? Ali nas cidades do interior, aqui em todo o Rio Grande do Sul, né? Então eu quis trabalhar um pouco essa ideia também. Eu ia te perguntar isso se foi gravado em Restinga justamente por ser uma cidade do interior e esse preconceito, assim, é mais forte nas cidades. É, cara, lá rola muito esse preconceito, assim, tem muitos imigrantes, italianos, alemães, então tem uma miscigenação muito grande, mas também rola bastante o preconceito. Então eu acho que o Rio Grande do Sul é muito forte, o racismo no Rio Grande do Sul, então. Então junto com esse personagem do Senna, que era uma coisa bem forte pra mim, uma coisa bem... que ele tinha essa imposição, sabe? Eu quis trabalhar esse tema, acabei entrando nessa história um pouco, nessa... na ideia do filme e foi, cara, foi isso mesmo. Foi vontade de querer fazer, querer trabalhar esse tema lá, assim, que é bem forte, como eu já tinha te dito, né? E foi isso, cara, foi uma troca, assim, sabe? Eu fiz o roteiro, mas as coisas foram andando de um jeito, foi se enquadrando um pouco mais na ideia do personagem dele, como ele iria fazer isso de uma forma que fosse realmente boa ou verossímil pra mim, sabe? Que fosse importante. E foi mais ou menos por aí, cara. Foi nesse trabalho, junto ali com a cidade e tal, e a gente foi trabalhando esse filme. Desde a tua conversa com o ator e a concessão do roteiro, quanto tempo demorou pra produção ficar pronta? Cara, na verdade eu tinha um outro roteiro que eu queria fazer, mas esse outro roteiro demandava um pouco de investimento, até porque tinha uma produção um pouco maior. E nesse trabalho, cara, eu rodei ele em três dias. E o roteiro ficou pronto, sei lá, um mês antes. Eu acho que ele ficou pronto, até por causa da direção de arte, produção, poder agir das locações. Mas, cara, foi em torno de um mês e meio, velho. Um mês e meio, depois uma semana de montagem, duas semanas de montagem. Cara, dois meses o filme, a gente acabou realizando ele. Três dias de gravação, pré e pós-produção. Além da tua convivência com o ator, tu teve alguma inspiração ou referência pra utilizar no curta? Porque em algumas das cenas mostram um Jesus Cristo de unha pintada, meio maquiado. Eu queria saber onde é que surgiu essas ideias. Cara, essa ideia, foi bem interessante isso, porque eu acabei meio desconstruindo essa imagem que se tem de religiosidade dentro do filme. A protagonista ali, a antagonista, que é a Darcylla, ela tem muito essa coisa de ter razão nas coisas, sabe? Nada mais justo que uma religião que lhe dê razão praquilo que ela possa acreditar e dar vazão praquilo, dar um ponto de razão naquilo que ela quer colocar ali, como se ela fosse, se tivesse uma religião que desse o aval pra ela ser daquele jeito, sabe? Então foi uma coisa, porque a religião meio, a minha ideia de religião meio construída assim, sabe? Ela vai, ela trabalha exatamente aquilo que tu acha que é importante pra ti e isso era importante pra ela, que alguém desse aval pra ela dizer, não, realmente eu tenho razão, realmente é isso. E essa desconstrução um pouco também da imagem de Jesus e tal, foi uma coisa que eu queria muito fazer, sabe? Até o Fabrício Leão, que fez o Jesus, ele foi perfeito ali na coisa. Até Jesus tem a voz da Darcylla, tem umas coisas assim que remetem muito à ideia dela de alguma religião ou de alguma coisa que desse o aval, né? Pra ela poder exercer aquela presença dentro do filme. Entre as premiações, vocês foram ganhadores da categoria Direção de Arte. Se tu quiser falar um pouco sobre a equipe... Claro, claro. A Direção de Arte é da Camila Marques, né? Que fez um trabalho impecável assim, Direção de Arte. Um filme sem verba também, acho que ela teve que tirar dinheiro do bolso dela pra fazer algumas coisas. E a Direção de Arte tá incrível, assim, tem a Direção de Arte dela, a Direção de Fotografia é do Bruno Fenner e da Diane Bedin também, que fizeram um trabalho muito bom. A Direção de Fotografia do filme tá incrível. Então a atriz é a Darcylla Scheid, né? Que fez a Antagonista. O Senna Júnior é o ator principal do filme. Também eu montei o filme e a produção do filme é do Matheus Toledo, também da Toca. Tem a maquiagem da Tilara também, que fez todo o make ali dela. Deixa eu ver quem mais ali. Trilha sonora e captação de áudio, som direto também do Ronaldo Palma, que fez toda a trilha do filme. Foi incrível, assim, tinha uma cena final ali do filme. O cara tinha muito vento, muito vento. Ele conseguiu manter, assim, sem batimento nenhum, assim, o trabalho dele foi muito bom. A trilha também toda construída por ele. Tem também, eu usei, tem o Keck Fontana, que é um músico lá de Restinga, que ele aparece tocando no bar também. A trilha que abre o filme também é dos Irmãos Guedes, é um grupo de música lá de Restinga. E tem também a trilha final ali, que é o Love do Amor, que dá o nome ao filme, que também é do Senna. Também tem o Pipe, o Eduardo Pipe, que fez a parte de maquinária ali, Luz, era dele também. E eu acho que tinha o Eduardo Lobato também, que fez o making-off, que não ficou pronto ainda, do Lobato, que era o meu making-off do filme. E acho que é isso, cara. Acho que era essa a equipe do filme. É, acho que era esse pessoal aí. E mais o pessoal de Restinga ali, que entrou pra ajudar e tal, que acabou entrando ali nos créditos do trabalho. A gente tinha conversado sobre o racismo ser mais forte nas cidades do interior. Qual a importância da gente tratar um tema sobre esse? Cara, eu acho fundamental tratar esse tema. Até quando a gente fez o lançamento do filme, a gente fez três sessões lá em Restinga com os colégios. E foi muito interessante ver o debate que rolou, assim, de muita gente falando que realmente sofreu. Pessoas do interior, dos colégios ali, dos quilombolas ali em São Miguel, em Restinga, foi incrível. Uma menininha ali levantou e falou, olha, eu sofri racismo de uma professora minha, outro menino estava comentando que foi jogar bola e fez um gol. E a galera começou a chamar ele de macaco e tal, sabe? Cara, como é presente isso dentro da cidade? É muito forte isso. Eu não sei por que no interior, às vezes, a informação acaba se arrastando pra chegar, sabe? Mas é muito forte lá e muito vivo isso, sabe? E durante a exibição do filme, a gente fez os debates, mas sempre rolava alguém falando coisas meio absurdas, que era contra a cota, sabe? Tu vê como isso tá presente, como tá vivo isso dentro da comunidade, como é importante a gente tratar desse assunto, sabe? E foi interessante isso. A gente exibiu ele mais, em algumas a gente exibiu ele também num evento que teve lá, que foi um evento de combate ao racismo institucional, que foi bem interessante também, um debate bem legal. E como é importante isso. E pra ver como gera também outras discussões, né? Como a coisa vai se ampliando, vai tomando uma forma maior dentro de escolas, dentro da própria prefeitura lá da cidade, que abriu espaço pra gente rodar o filme na Câmara de Vereadores de lá, sabe? Isso é muito importante. Eu acho que o debate, isso é importante. A reflexão que o filme traz, eu acho que isso é fundamental. Eu li no site da Câmara de Vereadores lá de... Desculpa, eu fui a Restinga Seca. Que o ator foi o primeiro ator negro a receber uma premiação de melhor ator no Santa Maria Videocinema. Cara, eu não tenho 100% de certeza, mas do que eu me lembro, eu acho que ele é um dos primeiros. O primeiro deve ser o segundo, assim, sabe? No site da Câmara de Vereadores. E a antagonista, tu já conhecia ela também? A Darcylla? Claro, a Darcylla eu conheço há muito tempo. A Darcylla já fez vários filmes comigo. A Darcylla já recebeu dois prêmios de melhor atriz no Festival do Cinema de Santa Maria. E a Darcylla é uma pessoa incrível a trabalhar. Tu leva o texto pra ela, dá mais ou menos o norte pra ela. Ela vai, mexe, faz do jeito que ela acha que é mais interessante. E isso é muito bom, porque ela contribui muito pro trabalho. Ela é uma pessoa muito ligada e também é produtora cultural, também tá sempre escrevendo projetos e algumas coisas assim. E a Darcylla, nossa, é uma pessoa... Ela também foi do teatro, eu acho que ela é professora de filosofia aposentada agora. Mas é uma pessoa incrível, ó. Durante a produção do Curta, não sei se tu tinha como objetivo, depois de determiná-lo, provocar um pensamento crítico em quem assistisse. Eu queria se manteve esse objetivo ou tu buscava alguma outra coisa com a produção? Não, na verdade era esse mesmo o meu objetivo. Era que levantasse o questionamento, até porque o nome do filme, Love do Amor, sabe? Eu queria que todas as diretrizes dessem pra um outro caminho. O filme tem esse nome, o filme começa de uma maneira, meio que começa com aquela música lá dos Irmãos Guedes, que parece que vai ser um comedião, sabe? Mas quando vê o filme, não é isso. Era exatamente isso que eu queria levantar. Até teve pessoas que assistiram o filme no Festival do Cinema e vieram falar comigo que... Ah, não entendi ter um filme. Porque esse, o Love do Amor, é o meu oitavo curta-metragem. E antes de ficção, eu tinha rodado dois documentários antes e de ficção, o anterior foi lá em 2011, que era o Homem Arroz, que era uma comédia, sabe? E todos os meus trabalhos vêm dessa levada meio de comédia e tal. E no Love do Amor eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria que tivesse essa característica, essa ideia de poder ser um comedião e o filme levar para um outro caminho e levar para todas essas vertentes que tem ele. O Jesus, a crítica ao racismo, sabe? Essa coisa que vai levando... A crítica à política também que tem durante o filme ali também. Eu queria que levasse toda essa reflexão. Eu acho que gerou esse choque. Mesmo pessoas que não gostaram ou pessoas que acharam interessante essa mudança de linha que o filme tem, assim, por levar uma ideia. Eu acho que isso é bem interessante. Eu acho que ele levou, sim, cara. Eu acho que ele conseguiu chegar onde eu queria, até o momento, assim. Chegou onde eu queria que era levantar essas questões que estavam batendo junto com o filme. Não sei se era o teu objetivo, mas na minha análise, o filme começa com o fim, né? Que mostra ele após todo o sofrimento que ele passou na rádio pelo racismo. Exatamente. O filme tem uma narrativa não linear, né? Ele já tem o começo, depois ele... Na verdade, tu já sabe o que... Ele já está meio que nas primeiras... Claro, integrando ele, falando que não sei o quê, vou martelar isso na tua cabeça. E o filme vai já meio que entregando isso. E eu acho que o legal, eu não queria falar sobre o roteiro e tal, mas ele tem uma coisa que o importante dele é um personagem que não existe no filme, né? Que é a filha dele. Que ela não se encontra, não se vê o rosto dela. Na verdade, uma ideia minha era não mostrar ninguém. Era só mostrar o personagem e o antagonista. Nem o cara que é o ator ali que faz a ação de fazer tudo no bar ali, que acaba... Ele não aparece o rosto dele. Ele não queria que mostrasse. Ele queria que fosse uma coisa genérica, sabe? Eu acabei, tem ali o Queco e o Jesus, ainda que acabam entrando ali meio que... Mas na verdade, o personagem do Queco é ele. Ele tocando seu violão, só que uma referência ao bar. Ele não é ninguém. E Jesus ali acaba meio que... Que... Sendo Jesus. A gente vai pra um rápido intervalo e já volta com mais bate-papo com o Fabrício Couterman. Fique aí. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade é aplicada pelo D3RS quando o condutor está com o direito de dirigir suspenso e conduz qualquer veículo e, no caso de reincidência, no prazo de 12 meses das infrações previstas pela legislação. A cassação também ocorre quando o motorista é condenado judicialmente por delito de trânsito. O D3RS vai instaurar um processo administrativo. O condutor é notificado pelos correios com as informações para sua defesa por escrito, que pode ser encaminhada de volta pelo correio, ou entregue pessoalmente nas unidades do Tudo Fácil, em Porto Alegre. Após o julgamento, o condutor é notificado do resultado. Em caso de indeferimento, é imposta a penalidade. O condutor pode optar por recorrer da decisão se quiser. Caso prefira não exercer seu direito de recurso, deve procurar um CFC para iniciar o cumprimento da penalidade. Mas, quem opta por recorrer da decisão precisa seguir as orientações e os prazos contidos na notificação. Nesse caso, o documento de habilitação somente deverá ser entregue para cumprimento da penalidade após o resultado do julgamento. Se o recurso for indeferido, o condutor não tem mais alternativa e deve procurar um CFC para iniciar o cumprimento da penalidade. Decorridos dois anos da cassação da CNH, o condutor poderá requerer sua reabilitação, realizando o curso e a prova de reciclagem, além de todos os exames necessários à habilitação na mesma categoria que já tinha. Para saber mais, navegue pelo site do Detran RS. Eu sempre gostei de viver perto do mar. Eu morei um tempo em Montevidéu, depois vim para a Bahia, onde eu conheci a minha mulher. Eu sou muito ativo, estou sempre mexendo com um servicinho aqui, outro ali. Um dia eu sofri um acidente e fiquei na cadeira de rodas. A vida da gente muda, não tem jeito. A gente fica deprimido, mas tendo quem a gente ama do lado e fé em Deus, dá tudo certo. Hoje a minha vida é normal, aproveito a minha família, pago minhas contas, eu mesmo que agendo minhas coisas, no INSS, pelo aplicativo, né? A gente aprende a aproveitar tudo de um jeito mais especial. São as lições da vida, né? Você decidiu adotar? Procure a vara de infância e juventude do seu município e comece a reunir os documentos necessários. Um defensor público ou advogado particular deve preparar uma petição que vai dar início ao processo de inscrição para adoção. Faça os cursos de preparação psicossocial e jurídica para adoção. Em seguida, você será entrevistado e receberá uma visita domiciliar. O resultado dessas avaliações vai para o Ministério Público e para o juiz da vara de infância. Você sabia? Todo adulto maior de 18 anos, que seja pelo menos 16 anos mais velho que o adotando, pode adotar. E pessoas solteiras, viúvas ou que vivem em união estável também podem adotar. Durante a entrevista técnica, o pretendente escolhe o perfil da criança desejada, o sexo, a faixa etária, o estado de saúde, os irmãos e etc. Quando a criança tem irmãos, a lei prevê que o grupo não seja separado. A partir do laudo da equipe técnica da vara e do parecer emitido pelo Ministério Público, o juiz dá a sua sentença. Com o pedido acolhido, seu nome será inserido no Cadastro Nacional de Adoção, válido por dois anos em todo o território nacional. Agora você está automaticamente na fila de adoção do seu estado e vai esperar até aparecer uma criança com o perfil compatível com aquele que você escolheu. Surgiu uma criança com perfil compatível? A vara de infância vai te avisar. Então você conhece o histórico de vida da criança e, se estiver de acordo, vocês serão apresentados. A criança vai ser entrevistada depois desse encontro e dirá se quer ou não continuar com o processo. Durante esse estágio de convivência, monitorado pela justiça e por uma equipe técnica, é permitido visitar o abrigo onde a criança mora e dar pequenos passeios, para que vocês se aproximem e se conheçam melhor. Se tudo correr bem, a criança é liberada e você pode ajuizar a ação de adoção. Quem entra com esse processo recebe a guarda provisória, que vale até a conclusão do processo. Nesse momento, a criança passa a morar com a família. A equipe técnica continua fazendo visitas periódicas e apresenta uma avaliação conclusiva. O juiz profere a sentença de adoção e determina a lavratura do novo registro de nascimento, já com o sobrenome da nova família. Existe a possibilidade também de trocar o primeiro nome da criança. Nesse momento, a criança passa a ter todos os direitos de um filho biológico. É o começo de uma nova família. Música Estamos de volta com mais Curta na TV, aqui pela TV Câmara. Hoje recebemos Fabrício Colterman, diretor, produtor e roteirista do curta Love do Amor. Conversando agora um pouco mais sobre a tua carreira no audiovisual, como é que o audiovisual surgiu na tua vida? Cara, então, na verdade o meu pai era fotógrafo, na verdade o meu avô era fotógrafo lá em Restinga Seca, e depois o meu pai acabou se tornando fotógrafo, e lá nos idos dos anos 80 ele montou uma videolocadora lá em Restinga, né? E aí comecei a trabalhar com ele, me inserir no meio dos filmes e tal, mas em determinado momento surgiu. Eu tinha que ir em Santa Maria, o curso de extensão de cinema digital no UFSM, do falecido Sérgio Sérgio do Brasil, que era o professor Rondon de Castro, Akita, Gerson Rios Leme, eram os professores do curso. E eu acabei fazendo esse curso lá em 2006, 2006 acho que foi, acho que foi a última turma do curso, e dentro do curso eu consegui realizar meu primeiro curta, o Vítimas e Nós, que acabou indo para o Festival de Cinema aqui de Santa Maria, aí recebeu uns prêmios e tal. E aí eu voltei para Restinga e propus um projeto dentro da prefeitura de Restinga, que eles me dessem a verba, por exemplo, trazer uma equipe e eu rodava um filme só com as pessoas da comunidade ali. E aí acabei rodando o Farsa Seca, foi para o Festival, ganhei uns prêmios e tal, aí consegui outro projeto, pedi mais dinheiro, eles me deram mais dinheiro, eu fiz outro filme. E aí fui para a UFSC, fiz cinema lá um tempo, aí voltei e fiz outro. Cara, então eu estou nesse meio audiovisual já faz algum, cara, 2020 a gente já está, né? Nossa, já faz algum tempinho, cara, já faz algum tempinho que eu estou produzindo algumas coisas. Eu trabalho hoje especificamente com publicidade, vídeos institucionais, videoclipe também, a gente fez bastante coisa em videoclipe nesses últimos anos ali, junto com a Toca ali, rodamos banda de São Paulo, banda de Caxias, banda do Recife, sabe? Uma série de clipes ilegais, que também me ajudou a trabalhar a linguagem narrativa, porque dentro desses clipes aí a gente acaba sempre trabalhando com histórias, né? Na verdade o que a gente faz, eu não gosto de mostrar muito banda tocando e tal, gosto mais de narrar com uma história aquele clipe, dar uma narrativa para que a música possa ter um ou outro significado. Mas basicamente é isso, cara, e agora estou tentando rodar um novo filme agora, para 2020 agora, tentando uma verba, sabe? Sempre essa luta, essa luta incessante atrás de investimentos que a gente possa poder, sabe? Poder rodar com uma equipe interessante, que possa bancar ali, poder pagar uma boa direção de fotografia, sabe? Câmera, tudo custo, tudo é dinheiro, né? Então acaba sempre fazendo no amor, no amor, sabe? É legal, a galera meio pilha, mas o filme acaba não, sabe? Tu vê que existem problemas técnicos, tu vê que, sabe, se a gente tivesse mais investimento em direção de arte, a gente podia ter isso, sabe? Se a gente tivesse uma lente melhor, a gente podia ter isso, ou uma luz melhor, sabe? Isso tudo é investimento, né? Tu acaba não gastando, tu acaba não tendo, mas tu consegue fazer, mas tem um limite também, né? Entre todas as tuas produções, não sei se tu já havia falado sobre temas tabus como o racismo, Eu queria saber o que o audiovisual proporcionou na tua vida já, em alguns momentos legais, ruins? Cara, olha, o audiovisual, eu não sei fazer outra coisa, né? Eu não saberia fazer outra coisa na minha vida hoje, não saberia fazer um curso de administração ou virar advogado, não saberia fazer. Então, o audiovisual, cara, é o meu sustento, velho. Então, ele me proporciona muito encontro, muita gente, o audiovisual dá a possibilidade de tu conhecer uma galera, assim, mesmo dentro da publicidade, o meu tu vai fazer vídeo, assim, dentro do meu tu conhece muita gente, cara. Muita gente. A gente tava gravando uma vez numa pedreira e o cara tava olhando pra nós, assim, falou assim pra nós, Tia, mas é estranha essa profissão de vocês, hein? Sabe? Tem essa coisa de estranheira, de as pessoas ficarem... Ah, cara... Mas por que ele achou estranho? Porque era uma repetição, cara. A gente gravava 5, 10, 15 vezes a mesma cena e o cara não entendia nada, tava acontecendo, sabe? Se tu for olhar uma produção de audiovisual, uma pessoa de fora que não entendia nada, vai achar uma bosta aquilo ali. Cara, aquilo... Repete, repete, repete. É maçante aquilo, sabe? Só tu dando dentro pra saber da importância daquele plano que tu tá repetindo tantas vezes pra narrativa do teu trabalho. Então, acho que esse olhar meio de fora acaba, sabe? Tem muita coisa da glamorização do audiovisual e tal, mas não sei se os caras... Porque é um trabalho na buta, velho. Lá na Argentina, lá é considerado, tipo, é um trabalho... É que é um trabalho... É um trabalho que é perigoso. Insalubre? Um trabalho insalubre, exatamente. Insalubre. Salubridade do trabalho, porque é um trabalho foda, é pesado, não tem horário, sabe? Tu tem que gravar, às vezes, amanhã cedo, pegar o sol nascendo, sabe? Tem uma equipe de 20 pessoas e... É bem complicado, cara. É uma rotina fixa. É, não tem uma rotina. Isso, acho que também é uma das coisas que o audiovisual me trouxe. Essa fuga da rotina, né? Tu não tem aquele mesmo trabalho, sabe? Tu faz um trabalho uma semana, na outra semana tu tem outra coisa pra fazer, sabe? Tu trabalha com, sei lá, raquete de pádel, na outra tu tá, sei lá, dentro de uma piscina gravando não sei o quê, sabe? E isso é muito interessante, cara. Isso é uma... Que foge dessa... De certa forma, é repetitivo, mas sempre mudando os temas das produções. É, ele repete, mas é uma... Cada trabalho tem uma singularidade, né? Cada trabalho, acho que tu tem uma maneira, um olhar que ele pede, uma narrativa, como tu vai posicionar a tua câmera, como é que vai ser a atuação, como é que vai ser o ator, sabe? Então, cada trabalho tu tem que ter um olhar diferente, sabe? Pra que a coisa não acabe virando uma máquina de fazer coisas iguais, sabe? Toda a mesma coisa, do mesmo jeito, sabe? Então, acho que esse é um fator... Sempre uma busca, sabe? Porque o audiovisual tá sempre inovando. Sempre tem uma câmera nova, tem uma lente nova, tem um cara fazendo uma coisa diferente, sabe? Então, tá sempre andando, sabe? Tô vendo ao longo desses últimos, sei lá, 10 anos como evoluiu, cara. Como evoluiu a maneira de captar a imagem, a maneira de montar isso, a maneira como as pessoas estão consumindo isso, sabe? Então, tudo tá mudando, então, sempre uma evolução, tá sempre buscando alguma coisa pra não ficar na mesmice, sabe? A pessoa olhar o teu vídeo, vai lá, sabe? Já vi isso, sabe? Mesmo que aquilo seja um outro tema, outra coisa. Ah, mas eu já vi isso, sabe? Tu falaste em evolução, como é que tu vê a cena audiovisual em Santa Maria desde a época que tu começou até o momento? Cara, eu acho que Santa Maria sempre teve uma produção muito grande, né? Eu lembro que tu pode ver pelos filmes escritos aqui no Festival do Cinema, eu acho que sempre foi um termômetro pra saber como é que anda a produção de Santa Maria, como é que a galera anda fazendo, sabe? Acho que até esse tempo que o festival não foi realizado, meio que um hiato, tu viu algumas coisas aqui, mas ali eu acho que ali é um escoamento, ali tu vai assistir os filmes, sabe? São feitos no FSM, na UFN, tu acaba sempre dando uma analisada ali, o pessoal tá lançando o filme aqui, e eu acho que com essa coisa mais digital, né, do filme, das possibilidades de ter uma câmera boa, não tão cara, sabe? Mas uma câmera que vai te dar um resultado legal, isso abre muitas portas, né? Isso a galera começa a produzir. Eu acho que Santa Maria tem uma narrativa boa, mas eu acho que a galera tem que, sabe? Eu acho que a ficção aqui em Santa Maria, eu acho que ela, sabe, tem que andar mais, sabe? É, isso é um incentivo pra galera poder, sabe, ter um, como eu te falei, um equipamento, poder bancar, sabe? Pagar um ator, não vir um ator no amor, sabe? Tem que, não, pagar ele, saber que ele vai fazer um trabalho bom, ter um trabalho de pré-produção importante, de ensaio, de ir nas locações, ver a luz, ver como é que o ator vai se posicionar ali, sabe? Também ter um trabalho de cuidado na pós, trabalhar a luz, trabalhar a cor do filme, de várias gravações, né? A luz, a posição, tudo da câmera, enquadramento, movimentação, tudo. Eu acho que isso tem que se trabalhar bem, né, pra que no final tu possa ter um resultado que não fique aquela coisa, sabe? Tipo, ah, uma câmera na mão e tipo uma ideia na cabeça, sei lá, funcionava com o Glauber Rocha, não sei se funciona aqui, né? Agora, entramos em 2020, tem o festival novamente esse ano, tem alguma produção pré-pronta, assim, que tu vai inscrever no festival? É, eu tô trabalhando no roteiro ainda, na verdade tô trabalhando no roteiro, tô tentando trabalhar numa captação de investimento aí, pra poder rodar o filme, né? Pra pelo menos ter uma produção interessante, uma boa ideia pra arte, pra equipamento, sabe? Direção de fotografia, um ator, isso é importante, né? Que as pessoas possam ser valorizadas. Ah, o cara vai, mas, sabe, valorizar o trabalho é importante, isso é uma coisa que eu sempre busquei fazer, valorizar o trabalho, quem tá ali junto na produção. Então, eu tô trabalhando com o roteiro. Tem um projeto encaminhado, não sei se vai ser contemplado, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu tenho sempre o roteiro pra um trabalho que eu possa usar grana e um roteiro que eu vou tentar simplificar pra que eu possa fazer um trabalho que não fique tão ruim. Então, sempre esses lados, né? Uma hora sai, se não sair aqui, sai ali. Mas eu quero rodar, quero rodar. Eu acho que eu fiquei muito tempo sem fazer ficção e ficção é uma coisa que eu sou completamente apaixonada, né? Rodar ficção, pra mim, é, sabe, é trabalhar com o universo, é trabalhar com a mise en scene, sabe, trabalhar com a ideia do, sabe, terminar o filme e tu poder, sabe, fazer um, sabe, ter um apanhado geral daquilo e, sabe, pensar naquilo, tentar levar o questionamento, tentar levar alguma coisa. E depois do Love do Amor, acho que é uma coisa, a partir do Love do Amor, acho que é uma coisa mudou dentro daquilo que eu gosto de fazer, sabe? Essa coisa de incomodar, sabe, é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Eu gostava, fazia isso, mas fazia de forma muito pequena antes, mas é, sutil, mas acho que agora ele ganhou uma proporção maior. Eu acho que depois também, a minha ideia de audiovisual também vai mudando, né? Tu vai trabalhando com bastante publicidade e, sabe, tu vai acumulando experiência. Chega uma hora que tu, cara, acho que agora dá pra fazer uma coisa diferente. No Love do Amor são sutis as referências que tu usa, mas são bem impactantes, assim. Sim, 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 legal, legal. É, cara, eu tentei fazer isso de uma forma que não ficasse tão escancarado, sabe? Porque às vezes tu escancar alguma coisa demais, acho que a coisa perde sentido. É legal que o espectador possa descobrir coisas, sabe? Ah, olha ali, ah, isso aqui é legal. Isso que é bacana, isso que eu gosto de fazer. Eu queria te parabenizar pelo Curta e agradecer a tua presença por ter vindo aqui e discutir um pouco sobre ele. A gente tá chegando ao fim, dê mais um Curta na TV. Obrigado pela audiência e até logo. A gente tá chegando ao fim, dê mais um Curta na TV. Eu quero mandar um recado pra você, que acredita que somos inferiores, que devemos voltar pra senzala, que lá é o nosso lugar. Não vou abaixar minha cabeça. Eu não vou levantar pra você sentar. E tampouco andar me escondendo de gente burra. Você precisa saber. Nem que eu tenha que martelar isto na tua cabeça. Seu racista de merda. Alegria, 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 alegria. Assim que se faz o rádio. Nós conectados no que há de melhor. É puro romantismo. Restinga seca. É só alegria. Que maravilha. Boa tarde pra quem é da tarde. Que beijo pra quem é de beijo. Mais puro romantismo na estreia deste novo programa. É mais sucesso. Música pra você. Música pra você. Fomos abolidos em via pública. Sem direito a sapatos. Sem o que produzimos com o nada. Carregamos sua vitória em nossa derrota. Sem direita e nem esquerda. Apenas a marginalização e a exclusão. Olha, se vocês preferirem, eu posso fazer assim também. Olá, gente e amigo meu. Muito boa tarde. Que maravilha. Eu aqui e você aí. Abraço pra quem é de abraço. Beijo pra quem é de beijo. O mais romântico. O mais puro nessa conexão aqui no rádio. É um absurdo. Eu vou acabar com isso daí. O que ele pensa que é? Ele precisa saber qual é o seu lugar. Se eu tivesse visto o rosto dele, ele não chegaria nem na porta. Um abusado, um idiota útil, vagabundo. Segura ele até o último minuto. Atrasa a vida dele. Faz ele perder o compromisso. E quando ele estiver saindo, pode demitir ele sem dar nenhuma satisfação. Alô? 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 Oi? Ainda não. Eu perdi o ônibus. Alô? Oi? Oi? Eu perdi o ônibus. Eu perdi o ônibus e eu te falei. Deixa eu falar com ela. Deixa eu falar com ela, por favor. Passa o telefone pra ela. Eu vou chegar. Eu falei que eu ia chegar e eu vou chegar. Alô? Oi? Alô? Deixa eu falar com ela, por favor. Deixa eu falar com ela. Não te preocupa, eu vou dar um jeito nisso. Me escuta, me escuta, só com muita reza brava pra mim não chegar a tempo. Eu vi, eu tenho certeza que era ele. Eu estava procurando a iluminação, procurando algo maior. Foi quando ele apareceu, luminoso, divino. Ele me olhou nos olhos e falou. Você é única, especial. Sinta orgulho disso. A minha vontade é a tua vontade. Foi aí que eu entendi tudo. Eu estava certa. Eu estou certa. Tenho certeza disso. Eu sempre estive certa. É, eu sei que eu estou errado. Errei com você. Eu só fiz merda. Mas quero te provar que eu posso mudar. Boa noite a todos e a todas que os honram com sua presença. Com permissão do maestro, eu quero fazer uma mensagem pro meu grande amor. Aliás, meus dois amores. Enquanto a cor da tua pele For mais importante Que o brilho dos teus olhos Haverá guerra Mulher, seja quem for Branca, preta ou amarela Você tem um grande valor Nesse teu colo acolhedor Um grande valor Eles estão tomando nosso lugar Falam o que querem Não podemos deixar isso acontecer Temos que mostrar qual é o lugar dessa gente Tu precisa representar nossa opinião Nossa maneira de pensar Estão roubando nosso lugar Roubando nossas famílias Eles deviam sumir Voltar para a senzala Oi, minha filha O papai te ama Não, meu amor Mas tô chegando Tá com um pouquinho e o papai tá aí Não É que o papai ficou brabo Não te preocupa, minha filha Essas pessoas nunca mais vão falar isso na nossa frente Papai te ama Me espera com um bolo Que daqui a um pouquinho o papai tá chegando Por que me faz acreditar Que mesmo na redundância Há tempo de amar Por que me faz acreditar Que mesmo na redundância Há tempo de amar Só love, só love, só love do amor Só love, só love, só love do amor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto